É... Viu? Tá, agora não é pra começar a jogar. Tá bom. E que copo? E que copo? Oi! Oi, eu tô aqui com o Kaique e com a Sofia. Oh, meu Deus! Tô com o Kaique e com a Sofia. Hoje vai ser meu primeiro vídeo do meu canal. Hoje vai ser meu primeiro vídeo do meu canal. Vai ser meu primeiro vídeo do canal. Não. Agora ela vai começar a jogar galela, tá bom? Não. Não vai falar nenhum A. A. Você vai jogar jogando Roblox. Não é Roblox, é... Minecraft. 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 É... O som de novela tipo o cabrinho da Nune. Meu Deus, caramba. O que é o cabrinho da Nune? Meu Deus, caramba. Não toma muito esse alarme. Então vem cagar O que que deu? Cagar O cabelo cagar O cabelo cagar O cabelo cagar Cagar A galinha vai começar a jogar Vamos ver Vai assistir aqui no verde? Não No verde é então gelado Mas não vai dar demais o carro Então, gente, eu vou fazer só uns negocinhos. O que deu? Nada. Não são bem. Acho que não está acontecendo. O tanto de carro que tem aqui. Não deixa eu olhar para baixo. Oi. Oi. Que lindo. Não está gravando para o canal do YouTube do Google. É. Só vir aqui. Não está gravando para o canal do YouTube do Google. A gente pegou a turma. Minecraft. Tchau. Minecraft. Tá, tá. Batilha. Uau. Por que tem baú? Acabou a bateria. Olha que foda. Olha que bonito. Olha que lindo. Acabou. Eu vou bater no dedo e no celular dela Tá bom Estive saindo O que? Eu tô aqui Eu tô com um cofre? Olha aí cavalo, você vai pegar fogo Oxi Oxi Me deu força Deixa eu ver, deixa eu ver Não sei que me deu força Acho que te deu lentidão Ah, você que tá com esse negócio Ah não, não deu nada É você que tá com esse negócio aí E daí me deu força Então ela vai te dar força E daí você foi e saiu correndo Ah, te dei força Ah, te dei força Eu sei, meu amor Ei, ei Eu só quero mudar aqueles cavalos O que? Olha que eu não fiz cavalos Não venha Boa, boa Eu não quero um cavalo diferente Não tô com certo O que? Eu vou acertar aqui no cavalo Cavalo sem, né? Aham Gordão só aparece cavalo diferente ó pode acertar flecha nele Nossa, eu vi um cavalo diferente Não quero diferente Ô Galera O que? Ô Galera O que? Vou matar um cavalo Tô coitado? Ah, eu tô com a bela do pai Toma bela�� Tá bom Também é para pouco Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado. 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 Obrigado.